Então eu vou apresentar rapidamente para vocês como é que funciona o Git e como é que a gente vai utilizar isso. O caminho principal é esse aqui, porque esse nome, projeto integrador, sistema de controle de biblioteca, escritório de advocacia, está aqui. Então essa é a página principal do repositório e aqui que estão os arquivos. Só que vocês vão ver que tem aqui um branch. O branch é onde você está trabalhando. Então nós vamos trabalhar no dev e o master vai ser o que vai ser entregue para o professor. Por que isso? Porque vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, que não vai afetar o trabalho final. Ah, apaguei tudo, não tem problema. O master é um backup, é o que vai ser entregue. Então qual que é o workflow, ou seja, qual que é o ciclo de trabalho da gente? A gente edita aqui no TXT. A gente vai subir aqui no branch dev. Aí o que eu faço? Eu subo para master o que vocês subirem, sobrescrevo os arquivos na master e devolvo para vocês atualizado. Então toda vez que vocês subirem alguma coisa aqui, eu faço uma cópia na master desde que aprovado e volto para cá. Por que TXT e não o doc? Se eu clicar aqui, por exemplo, no... vou pegar o do... quem que está a manter configurações é o Lucas. Cliquei aqui no manter configurações, tá vendo? Se eu clicar aqui em history, eu vou ver que o Lucas fez três alterações nesse arquivo. Na primeira alteração, ele trocou essas linhas. O que está de rosa foi o que ele tirou. O que está de verde foi o que ele colocou. Ou seja, isso aqui é o controle de versão. Cada númerozinho que aparece aqui, ó, é um controle de versão. Então qual que foi a última alteração que o Lucas fez? Foi a 19 horas atrás, ele trocou regras de domínio entre parênteses e escreveu regras de domínio RF, RF, RF. Esse é o motivo de estar em TXT. O doc é onde vai completar a documentação de todo o repositório. Então esse readme aqui é um arquivo que fica aqui, que dá informação, inclusive para o professor, de quem vai fazer qual papel aqui dentro do repositório. E aí vai dar essa informação para quem está usando. Então eu vou pôr aqui, ó. Vou editar aqui e vou colocar assim, ó. Projetos eu vou pôr aqui embaixo. Estrutura de arquivos. E eu vou dizer que a pasta doc corresponde a documentação do sistema e do processo de desenvolvimento. desenvolvimento. Na verdade eu falo do inverso. Documentação do processo de desenvolvimento e do sistema. O nome desse arquivo é readme, ou seja, leia-me. Então isso aqui é para a pessoa ler e saber o que que tem. Então vamos lá. O que mais que tem lá? Originais. Na pasta originais, a gente tem documentos originais para edição. Por enquanto só. Por que que eu estou mostrando isso? Conforme a gente for criando novas pastas, a gente tem que atualizar o readme. Como é que atualizo? Todo que a gente for alterar, a gente precisa dizer o que que está alterando. O que que documento que eu estou editando? O readme. O que que eu fiz? Eu incluí o tópico de estrutura de arquivos, certo? Então tá vendo aqui toda a alteração que vocês fizerem? Se você não fizer nada, ele vai trazer esse texto padrão, certo? No commit changes, eu vou anotar o que que foi que eu fiz. O que que eu fiz agora? Criado o tópico estrutura de arquivos. Criei aqui, commit changes. Cliquei em commit changes, ele vai atualizar o sistema e vai deixar aqui na minha raiz registrado que a última alteração do readme foi criar o tópico estrutura de arquivos. Mas o que que o Vinícius fez? Clico aqui, eu clico aqui, eu vou ver o que que o Vinícius fez. Ele incluiu essas linhas. Você registra o que que você está fazendo, registra o que que você está fazendo de uma forma geral. Você não precisa pôr tudo o que você fez. O que que você fez nesta alteração? Então, isso requer que você, antes de sair editando que nem um doido, você olhar o que que eu vou fazer agora. Então, eu vou atualizar o documento. Mas atualizar o que? O que que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Essa já tá aqui a alteração que eu fiz, ó. Estrutura de arquivos. Aí tá vendo aqui que ficou muito junto um do outro? Aí que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer. Vou clicar em editar. Aí eu vou colocar uma linha aqui separando. Três tracinhos. Enter. Aí eu coloquei assim. Incluída a divisão entre tópicos. E commit change. Pra que que serve essa informação aqui? Pra quem não participou da alteração, saber do que se trata. Pra que mais? Se um dia eu precisar voltar isso aqui, eu consigo voltar e tirar isso aqui. Porque, por exemplo, quando a gente estiver programando, vou dar um commit aqui. Vamos dizer que deu um problema. Se deu um problema, a gente consegue voltar num ponto onde não havia problema. Vou abrir aqui o readme. Vou abrir aqui o readme. Deixei ele terminar de abrir. E vou em history. O que que foi feito? A primeira vez que eu subi foi quando eu criei, certo? Aí o Lucas foi lá e escreveu assim. Lucas, ok. Aí o que que eu fiz na próxima? Voltei aqui. Ó lá. Link para o projeto principal. Então, nessa alteração aqui, eu fiz um link pro projeto principal. E também fiz o que mais? Tirei o que o Lucas escreveu. Apaguei o Lucas e pus o link. Então, veja que esse título, link para o projeto principal, diz exatamente o que foi feito. Certo? A alteração mais importante está registrada no commit lá. Beleza. Então, eu pus o link do projeto. Depois eu coloquei o texto do link para as tarefas do projeto. Depois eu criei o tópico estrutura. E depois eu incluí a divisão entre tópicos. E se a gente for aqui no insights, tem um monte de informações aqui. Mas se a gente olhar o network aqui, eu vejo o andamento do projeto. Quem que fez o que? Onde é que está a master? Está aqui. Essas alterações aqui não estão na master. Está vendo? Se eu abrir no master aqui, olha que interessante isso aqui. Por exemplo, está vendo o meu readme aqui? Ele tem estrutura de arquivos e a linha, certo? Agora eu vou para a branch master. Na master não tem. Por quê? Porque não foi aprovada essa alteração ainda. Foi feita a alteração, está salvo. Mas não foi feito um merge. Ou seja, não foi puxada a alteração do dev para o master. Esse é um workflow básico. Eu fiz só com dois branches. O default, ou seja, todo mundo vai subir aqui. Então, se eu precisar voltar num ponto na história, eu vou fazer pelo terminal aqui rapidinho, mas depois eu ensino para vocês com calma. Eu vou entrar no diretório do PI. Vou entrar no branch dev. Pronto, mudei para o branch dev, certo? Aí eu quero saber qual é o branch que eu estou trabalhando agora. É o branch dev. Como é que eu sei disso? Ele está mostrando aqui. Eu vou abrir o Visual Studio Code aqui só para vocês verem aqui a ideia de voltar no tempo com o texto. Abri o Visual Studio Code aqui para mim. Eu tenho aqui no readme, está vendo que não tem nada aqui? Esse aqui é o que tem no meu computador. O que tem no meu computador é diferente do que tem lá no GitHub. Esse aqui que tem no meu computador está só no meu computador. Então, o que eu preciso? Não teve alteração lá no branch? Um git status. Ó, seu ramo está atrás de origem dev em três submissões e pode ser avançado. Use git pull para atualizar. Ou seja, aqui no meu computador tem três coisas que fizeram que ainda não está no meu computador, como a gente pode ver aqui. Realmente não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que ele recomendou. Então, eu vou dar um git pull. Ou seja, eu vou puxar o que tem lá. Então, eu puxei lá. Dois arquivos alterados. Quando eu vier aqui, pronto. Ele já puxou o que eu fiz lá. Então, o meu repositório está atualizado. Agora, só que eu achei que essa linha aqui deu problema, que é o que eu estava falando. Então, eu preciso voltar no tempo. Eu preciso voltar no tempo e voltar no ponto em que não existia essa linha. Então, eu vou dar um git log. Isso vai ficar gravado. Então, depois vocês usam. Vou dar um git log. E eu vou ver aqui. Quando que foi incluída a divisão? Foi nesse check-in aqui. Certo? Então, eu preciso voltar para um ponto onde o meu programa não estava travado. Meu programa travou por causa dessa linha aqui. Parou de funcionar. Só que nesse dia aqui, no dia que o Vinicius criou a estrutura de tópicos. No dia, na hora, tudo direitinho. Não, ele estava funcionando. Foi só ele incluir essa divisão que o programa parou. Então, eu vou copiar esse código aqui. E aí, vou lá e vou fazer assim. Git check out. Esse aqui. Voltei. Pronto. Você viu aqui que ele sumiu aqui em cima o texto? Ele voltou no tempo. Aí, fala, não. Não era esse o problema. Eu vou voltar para onde eu estava lá. Git check out dev. Pronto. Voltei de novo para o presente. Então, isso aqui é um exemplo bem simples. Mas é só para vocês entenderem a importância do Git. E como que ele vai ajudar a gente no nosso projeto integrador. Se você quer baixar manualmente um arquivo. Clica no arquivo. Ele vai abrir o conteúdo do arquivo. Você vai clicar em How. Esse How aqui vai abrir uma página. Um texto plano do arquivo. É só clicar com o direito. Salvar como. E ele vai salvar. É só isso. Outra forma de baixar. Se eu for aqui no diretório principal. Se eu vier no diretório principal. Clone your download. E download zip. Ele vai baixar um zip com todo o repositório. Então, eu vou salvar aqui em downloads. Salvou. E agora veja que eu já tenho aqui toda a estrutura do repositório todinha. Do jeitinho que estava lá. Aí agora eu posso extrair e trabalhar do jeito que eu quiser. Aí vamos dizer que eu vou, por exemplo, eu vou alterar o Ritme aqui. Eu vou extrair o Ritme aqui no extrair. Extrair. Mostrar arquivos. Vou abrir o arquivo lá. Tá aqui. O Ritme tá aqui. Então, eu vou abrir ele com o editor de texto. Faltou uma linha aqui também. Só que eu vou pôr uma linha dupla só. Eu vou pôr uma linha simples. Não vou pôr uma linha dupla. Então, eu vou fazer assim. Acho que é assim. Alterei. Salvei. Fechei. Agora eu preciso subir para o meu Git. Eu alterei aqui. Tá vendo que tá no meu computador? Sim. Como é que eu faço isso? Abro uma janela aqui do lado. Vou lá na pasta que estava esse Ritme. Que no caso é essa aqui mesmo. E aí eu vou fazer assim. O PILODE Files. Ou seja, eu quero subir arquivos aqui. Que arquivo que eu quero subir? Eu posso clicar aqui e mandar pesquisar. Certo? E também posso fazer o quê? Vim aqui na pasta que tá aberto o meu arquivo. E fazer só assim. Clica, segura e arrasta pra cá. Soltei. Aí ele vai me dar o quê? A opção é de eu falar pra ele. O que foi que você mudou? Incluídas mais linhas entre os tópicos. Commit change. Aqui, ó. A gente pode olhar aqui, ó. Só que eu fiz errado. Eu pus um pontinho. Tá vendo? Aí eu vou clicar aqui. Vou editar. Esse aqui é bom editar aqui por quê? Porque você vê na hora. É dois traços. Esse código aqui é estranho. Aqui eu posso ver como é que vai ficar o arquivo. Preview changes. Aí vai fazer um preview. Olha lá. Tá vendo? É três linhas mesmo que eu preciso. Não dá pra pôr duas. Ó. Três. Preview changes. Aí. Agora ficou a linha que eu queria. Beleza. Aí o que eu faço? Correção das linhas. É chato isso? É chato. Mas olha o que gera pra gente. Dá pra saber tudo que você alterar no programa. Dá pra você saber o que aconteceu e aonde você pode voltar. Isso aqui no Ritmi pode não fazer muito sentido. Mas quando a gente estiver desenhando tela. Quando estiver fazendo classe. Fazendo interface. Fazendo função. Integrando módulo. Isso aqui vai fazer muita diferença. Muita diferença. Tá? Diz exatamente o que que alterou. Quando alterou. E assim por diante. O que mais que tem de recurso aqui? O piloto de files eu mostrei. Se você quer criar um novo arquivo aqui. É só clicar em criar. O fim de file. É só pra você pesquisar os arquivos que tem aqui. Por exemplo. Aqui dentro de doc. Eu tenho o que? Original. Tá vendo? Não. Eu posso pesquisar o que que tem dentro das passes. Isso eu mostrei pra vocês. Uma aba só. Só a aba principal code. Cada um desses links aqui. Traz uma coisa diferente. J. Cabral, Vinícius e Lucas. J. Cabral fez um commit. O João Pedro. Um commit com uma adição e uma deleção. Lucas fez quatro commits. Com oito adição e dez deleção. Eu. Como eu estou estruturando. Tem muito mais aqui. Isso aqui a gente veio pra página insights. Esses aqui são links pra outras sessões. Então aqui. A gente tem os branches. Quais são os meus branches. Quais branches que estão ativos. Todos os branches. Certo? Enfim. O que a gente precisa saber dessa página é isso aqui. O readme é muito importante pra quê? Pra quem for chegar no nosso repositório e saber o que está acontecendo. Então não é pra gente. É pra quem for visitar o repositório. Por exemplo, os professores. A pasta doc. O que que é? Documentação do processo. E a pasta originais. O que que é? Documentos originais para edição. Pull requests. É quando tem coisa pendente pra subir de aprovação. E eu configurei pra ter no mínimo três aprovações. Como nós estamos fazendo o trabalho em grupo. Na branch master. Olha aqui. Requer um pull request review antes de fazer o merge. Ou seja. Primeiro tem que ter uma review. Alguém tem que ver o que você está subindo antes de ir pro master. E aí quantos que eu pedi? Eu pedi três. Por quê? Porque qualquer um que for subir as coisas pode subir direto no dev. Mas pra ir pra master. Precisa ser aprovado pelos três. E ainda precisa que uma dessas revisões seja do dono do repositório. No caso eu. A segurança fica redobrada. Então eu preciso saber o que que está acontecendo no meu repositório. Então por isso que eu marquei isso aqui. Aqui em insights tem bastante coisa pra vocês pesquisarem. Então olha aqui. A quantidade de atividades. Aqui ele dá estatísticas. Aqui. Tá vendo? Quem são os contribuidores. E o que que eles contribuíram. De que forma eles contribuíram. O tráfico. É que vai dizer. Que na verdade é o tráfico, né? Que vai dizer como que o nosso repositório está rodando. Olha aqui, ó. Quem clonou. Quando clonou. Visitantes. Teve 228 views. E sete visitantes únicos. Ou seja. Sete pessoas diferentes visitaram o repositório. Que então é a estatística do repositório. Commits. Commits mostra. Eu estou mostrando isso bem rapidamente. Depois vocês brincam aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. A frequência de commits, ó. Ou seja. Quanto tempo faz que ninguém sobe nada no repositório? Por que que o pessoal não está trabalhando? O que que aconteceu? Aqui é o que eu falei sobre os branches, ó. Peguei aqui. Clonei. Puxei. O que que é isso aqui, ó? Lucas. Lucas. Aí ele fez alterações. O que que eu fiz? Eu puxei para o master. Subi as alterações da master. Aí fui seguindo. Fui seguindo. E até agora ninguém puxou nada. E fortes. É quando alguém clona um projeto nosso. Para dar continuidade. Resumindo do resumindo. Esse é o repositório principal. Ele tem dois branches. Sendo que todo mundo sobe. Inclusive eu. Sobe aqui na dev. Eu consigo subir na master. Mas eu vou evitar. Para poder gerar fluxo para mim aqui no dev. Perdão. Na master. Só deve subir coisas direto da dev. Ou seja. Não pode subir nada do meu computador para a master. Então o workflow é. Computador dev. Dev master. Master dev. Dev computador. Agora eu vou falar do mais importante. Que é a aba projetos. Aqui. Na página principal do repositório. Eu tenho o link para projetos. Aqui são os projetos. Por enquanto é o projeto principal. Depois a gente vai ter projeto para interface. Projeto para tela. Projeto para modelo. Projeto para. Sei lá. Para regra de negócio. Projeto para teste. Projeto para validação. A gente vai criando os projetos aqui. E dentro dos projetos. Tem as tarefas. Eu fiz um Kanban básico. Que é basicamente com as colunas. To do. In progress. E don't. Então o Kanban. O que é? O que tem para fazer? O que está sendo feito? E o que já terminou? Basicamente o Kanban é isso. E aí esse projeto nosso. É com base no Kanban. Só que eu acrescentei umas colunas. Por quê? Visando a natureza do nosso projeto. Então o planejamento é tudo que a gente precisa fazer. Então o que a gente precisa fazer? Prototipar interface de login. De configuração. De livros. De usuários. De empréstimos. É isso que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer? É o planejamento. Tudo que aparecer de novo para a gente fazer. A gente vai incluir aqui. Quais são os próximos passos? Fazer a matriz de rastreabilidade. E fazer o manter empréstimo. Que já tem responsável. Certo? Então aqui são os próximos passos. Foi planejado. E esse aqui é o imediato. Isso aqui é o que a gente vai fazer de imediato. Ativos. O que está sendo feito? Aqui eu também tenho um histórico de alterações. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. O histórico de alterações desse coisa. Quando que foi criado o log desse... Aqui. Eu tenho aqui. Atividade. Olha aqui. Por aqui a gente vai saber o que está sendo feito. Então, por exemplo. Se eu... Vão dizer que eu concluí a tarefa de autenticar o usuário. Eu vou fazer o que? Eu vou clicar, arrastar e colocar em revisão. Coloquei em revisão. E aí a gente já sabe o que tem para revisar. E aí só que agora... Está vendo que tem uma de cada um aqui? O Vinícius precisa começar a fazer alguma coisa. Então eu vou puxar aqui. Certo? Então, olha o que aconteceu aqui com o log. Ver nova atividade. Autenticar o usuário de ativos para revisão. E manter empréstimo de próximos prazos para ativos. Então eu sei que o Vinícius começou a fazer... Há 11 segundos atrás ele começou a fazer os empréstimos. E há 25 segundos atrás ele terminou. Então a gente sabe aqui. Há 19 horas ele apagou a coluna exemplo de texto. Então aqui vai gerando um log do que a gente fez. Isso aqui evita o professor ficar cobrando a gente. E da gente ficar perdido. Principalmente isso. A gente ficar perdido no que tem que fazer. Então eu vou voltar isso aqui pra cá. E vou voltar isso aqui pra cá. Desenvolvedor que não usa qualquer controlador de versão. Fica perdido no tempo. No tempo e no espaço. E o GitHub foi feito para desenvolvedores. Ele foi feito com a finalidade. Ele é um repositório de código. Então tudo que tem aqui é voltado pra desenvolvedor. Pra programador. E aí vamos lá. Vamos seguir nossas colunas aqui. Então ativo. É o que está sendo feito no momento. O Lucas fez. Foi pra revisão. Lucas, está errado. Traz de volta pra cá. O Lucas vai voltar a fazer. Eu poderia criar uma outra coluna aqui. Chamada revisando. Mas eu não quero burocratizar o processo. Eu quero fazer um workflow bem simples. Então. Terminou? Revisão. Não ficou boa? Volta pro ativos. Por quê? Quando o Lucas subir uma alteração. Vai ter a review. A review vai ser a revisão. Na review eu vou dizer. Lucas, falta isso. Falta aquilo. Falta aquilo. Falta isso. Isso está errado. Isso não funciona. E assim por diante. E vai ter revisão de três. Lucas fez. Está em revisão. Passou. Está tudo certo. Concluído. Aí o professor vai chegar e vai falar assim. E aí? O que vocês já fizeram? Abra concluídos lá do painel do projeto. Acabou. O que falta fazer? Abra planejamento e próximos passos. O que vocês estão fazendo agora? Ativos. E revisão. A ideia é essa aqui. Então a gente pode movimentar, criar novas colunas aqui e assim por diante. Isso aqui é pra gente usar. Se a gente não usar, não vai dar resultado. Não vai dar respaldo. Não vai dar resultado. Obrigado.